Olá pessoal, bem-vindos ao Quero Te Contar E no vídeo de hoje eu mostro o Biel Ele tirou o dia pra levar o Alfredo pra tomar banho E mostrou um pouco da rotina dele com o Alfredo Eu vou deixar o vídeo aí passando pra vocês assistirem, tá bom? No vídeo de hoje pago, o Alfredinho já foi levado no banho Agora vai trabalhar E aí você, como está a sua terça-feira? 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 Maravilhosa, abençoada Oh meu Deus Alfredo O vídeo foi esse pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Peço que vocês deixem o like e se inscrevam Pra não perderem nenhum vídeo Que eu vou estar sempre atualizando vocês de tudo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau